Pois é amigos, o governo americano Donald Trump está indo para cima dos gigantes Facebook, Google e Amazon. Motivos? O Departamento de Justiça está muito desconfiado da falta de concorrência para Facebook, para a plataforma de busca do Google e para o varejista Amazon. A pergunta é simples, o Facebook dominou as redes sociais por mais de 10 anos, por que não teve concorrência? O Google, a mesma coisa, a plataforma de busca do Google está aí, sem praticamente concorrência nenhuma nesses últimos 10, 15 anos. A Amazon, a varejista Amazon está sozinha no mercado praticamente, por que não surgiu concorrência nesse tempo todo? A suspeita se justifica porque afinal trata-se da América, dos Estados Unidos da América, um país cuja cultura é essencialmente capitalista. E no mundo capitalista existe sim concorrência. Para nós, isso não nos afeta muito, porque nós somos herdeiros da cultura comunista. Para nós, tanto faz-se há ou não concorrência, por que sempre vivemos assim? Somos acostumados ao fato de que duas ou três grandes empresas dominam certos mercados. Isso para nós é normal. Lá não. Lá as coisas são bem complicadas nesse sentido. A concorrência é livre. E aí, aí veio a suspeita. Por que o Google não tem concorrência? Por que o Facebook não tem concorrência? Por que a Amazon não tem concorrência? Será que nesses anos todos não surgiram pequenas empresas que poderiam crescer e competir com essas gigantes? Ou foram sufocadas logo ao nascer? Tudo isso, o Departamento de Justiça, com o Federal Trade Commission, irão investigar. E se descobrirem que houve deslealdade na concorrência, bem, aí a punição será bastante grande. Comissões parlamentares já estão avisando que se essas gigantes quebraram as regras do jogo, quebraram as regras da concorrência, entraram, enquadraram na lei anti-trust, bem, aí essas empresas terão que ser repartidas, ou melhor, quebradas em vários pedaços. Dessas empresas haverá de se formar outras empresas. Mais ou menos isso. Bem, por que tudo isso agora? Porque Donald Trump há muito tempo vem lutando contra esse monopólio. Nós bem sabemos o quanto o Facebook tem feito campanha contra Donald Trump já desde a corrida presidencial. E continuará fazendo. Donald Trump também sabe o quanto as redes sociais o têm boicotado. Pois é. E por tudo isso, o governo americano está interessado, sim, em saber o que há por trás desse monopólio todo. Essa é a matéria que saiu ontem no Breibart, intitulada O Departamento de Justiça lança investigação anti-trust em gigantes da tecnologia. A matéria diz O Departamento de Justiça anunciou na terça-feira que abrirá uma revisão para saber se as maiores e mais poderosas empresas de tecnologia dos Estados Unidos têm sufocado a concorrência ou prejudicado os consumidores. A divisão anti-trust da agência federal disse em um comunicado que a ampla pesquisa vai avaliar Abre aspas Se e como as plataformas online líderes de mercado avançaram Melhor, perdão, alcançaram o poder de mercado e estão envolvidas em práticas que reduziram a concorrência Sufocaram a inovação ou prejudicaram os consumidores Nessas de prejudicar os consumidores O nome que mais se destaca aí é naturalmente o Facebook Que invade a privacidade de todo mundo e não está nem aí O sujeito para abrir uma conta no Facebook, para fazer um perfil, ele tem que deixar lá o seu número telefônico E por ali o Facebook vai quebrando a sua privacidade Tem outro detalhe, o Facebook tem uma identificação facial Mesmo se o consumidor peça para o Facebook desligar esse sensor de identificação facial O Facebook não atende Por quê? Porque o Facebook está tão grande, tão poderoso Que não deve satisfações a ninguém Muito menos ao consumidor Pois, aliás, não deve nem à legislação do país em que opera Tudo isso o governo americano irá investigar A matéria diz que o anúncio do Departamento de Justiça Vem logo após um relatório do Washington Post Afirmando que o Federal Trade Commission Alegará que o Facebook enganou os usuários Sobre suas práticas de privacidade Como parte de um acordo O Cão de Guarda Federal dos Negócios O FTC Descobrirá que o Facebook enganou os usuários Sobre como ele lidou com os números de telefone solicitados Como parte de um recurso de segurança E forneceu informações insuficientes Sobre como desativar uma ferramenta de reconhecimento facial para fotos Pois é, meus amigos Atrás dessa aparente, simples notícia Nós veremos aí uma briga de gigantes Por um lado, o governo americano O governo Donald Trump E por outro, os monopólios da rede As monopolistas da rede Facebook Google e Amazon Tomara que desta briga de gigantes Alguma coisa boa Ressoe cá Onde Também não há muita concorrência Imaginem a possibilidade aqui De alguém cerceado numa plataforma Poder buscar outra Que também lhe monetize Seria um sonho Até depois, amigos E aí E aí